Na doutrina samba do céu, E em seu Jesus salvador, E eles que pelos trancos lançou, A semente o Senhor, Parte da semente dançada, Consumiram as águas do céu, Se todo o caminho caiu, Refruto do canto do meu. Outra parte logo cresceu, Mãe raiz em si não forou, Entre pedrelhas foi cair, Veio o sol que novo no chão, Outra que caiu em crescinho, Sufocada não pode crescer, Muito tempo não restri, E veio o cantão pra morrer, E veio o cantão pra morrer, E veio o cantão pra morrer, Mas em boa terra caiu, Outra parte que nutricionou, Por seus frutos Deus tem bom, Para aquele que é Senhor, A palavra é reacenente, E veio o cantão pra morrer, Somos a lavoura de Deus, Que quer o seu fruto poder, E veio o cantão pra morrer, Vamos proteger, Fruto de louvor, Culto, palma e glória, De Deus e Cristo, Senhor. Ao meu irmão do estado de São Paulo, São José do Rio Preto, Cataluva, Pai nosso abraço, Alô Ribeirão, Alô Ribeirão, Você vão de Ribeirão, Vamos produzir, Fruto de louvor, Fruto para o ladrão, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Amém.